E queremos convidar para a mesa do continente o nosso professor Martônio Montalberto Barreto Lima que vai proferir a palestra seguinte. A apresentação do professor diz, graduado em Direito pela Uniforme, mestrado em Direito de Desenvolvimento pela UFC, 1993. E doutorado em Direito pela Rechtswissenschaft, pela Johann Wolfgang, que é a Universidade de Frankfurt Online, 1998. Pós-doutor em Direito pela mesma Universidade de Frankfurt, atualmente é procurador-geral do município de Fortaleza e professor titular da Universidade de Fortaleza. Foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, cessando o Ceará. Professor, e o mais importante, sobre alguém se está vendo. Professor Martônio vai conversar conosco sobre os princípios constitucionais de Direito do Trabalho. Muito boa tarde a todos, meu querido dia, seu amigo, professor e colega, professor de referência ao Cidade de Químio. Eu gostaria de agradecer a organização do Direito de 2011, mais uma vez, por estar aqui e trocar algumas ideias aqui entre os amigos sobre o tema dos princípios constitucionais de Direito do Trabalho. De logo, eu gostaria de dizer que, de pedir desculpas, eu já falava sobre o Direito do Trabalho, na presença do professor do Cidade de Químio, que é a nossa autoridade de referência, no assunto, na verdade, não somente entre o Ceará, mas assim, devidamente, por suas comunicações, é conhecido fora do Ceará, da Brasil, e de retornar a parte constitucional, aquilo que, no tipo de atividade, eu falo com a pouco, compreender a algum tempo. E, é também importante, falar em alguns aspectos do que nós chamamos do Direito Constitucional do Trabalho. No primeiro momento, eu gostaria de dizer que, isso que nós podemos chamar do Direito Constitucional do Trabalho e dos seus princípios para a questão da Constituição, eles possuem no entendimento uma matriz, que é uma matriz, é uma matriz, num primeiro momento, mas somente num primeiro momento, jurídico, intervencionista e dirigente da qualidade da nossa Constituição. É evidentemente que isso, devido a ter normatizado a nossa Constituição, nos diz muito pouco. Na verdade, a Constituição, ela não deve ser compreendida somente como um sistema normativo. Qualquer problema constitucional, antes de mais nada, se isso, sobretudo, é um problema político. Portanto, é um problema do concreto. É do concreto que as relações, os problemas, os conflitos se dão. Quando eu quero estudar a dedicação, a Constituição, os direitos e garantias dos capitais, os conflitos, os direitos e garantias dos capitais, esse tipo de abordagem, desde o primeiro momento, eu confesso, tem que ser uma abordagem normativista. Mas o problema da dedicação constitucional, o problema das relações que se avalia, por exemplo, não é um problema, ele se resolve somente com a articulação interna dos dispositivos da Constituição. Ele é um problema do que eu disse por concreto. Ele se resolve também, que está presente também, no âmbito da política. O direito constitucional, agora, a análise é aquele direito político. E quem afirma é isso, claro, no seu erro. Todos nós conhecemos a obra clássica de Rousseau, do contrário social, cujo subtítulo, que nós não prestemos muita atenção, mas o que diz muito, o subtítulo diz, do contrário social ou princípios do direito político, porque a Constituição nada mais é do que o direito político. Portanto, das relações e dos conflitos que estão na política. E nada mais, na verdade, conflito do que as relações de trabalho, como nós sabemos, principalmente nas economias de mercado. Daí a existência de uma justiça de trabalho especializada nesse sentido. Portanto, a minha vontade é gostar de deixar claro no primeiro momento. Então, eu tenho a compreensão que esses princípios, eles devem ser encarados no primeiro momento. Então, como eu disse, no sistema normativo, constitucional, mas isso não explica muito. Nós temos que, para outras perspectivas, a fim de que possamos cumprir tais princípios, como eles, na verdade, se materializam nas nossas vidas no cotidiano. Repito, esses são problemas no concreto. Até naquilo abstrato, nós não temos problemas. Vocês conhecem, por acaso, alguém que seja a favor de corrupção? Nesse alguém que seja contra a democracia? Então, não há ninguém que seja contra. Na verdade, essas são opções. Mas, quando nós vivemos, por exemplo, aqueles que defendem a democracia, qual é a prática de isso no concreto, aí, então, é que nós conversamos, ainda bem, com os problemas que estão acontecendo no concreto. Nós temos boa parte, na verdade, de representantes, de políticos, ainda remanescentes, do período da ditadura militar, ainda sendo bom, claro, mas que transitavam sem problemas, mas também também a democracia, e se dizem democrata. Isso não é nenhum problema. Portanto, no abstrato, nós não temos problemas. Todos somos iguais com a lei, todos gostamos de todos, todos estamos dispostos a dividir tudo, agora, no concreto, aí é onde as coisas começam, os problemas começam a aparecer. Assim também é com a Constituição. O formativismo, eu tenho, é importante, é uma coisa que ela é alegada, uma conquista da qual não se pode abrir mão, mas ela é uma história de sua. Então, a minha moda, o que eu pergunto, é parte desse pressuposto. E, eu gostaria de dividir em dois momentos. Primeiro, a origem desses investidos no constitucional, em dois termos, ou seja, e que se vincula fatalmente à relação conflituosa entre capital e trabalho. E, segundo, na vinculação dos princípios do direito constitucional do trabalho, não abstrato mais aos concreto, claro, das relações de trabalho. Portanto, essa minha opção investigativa, na verdade, claramente, ela possui uma linha não fui eu que expertei, eu apenas mantenho a minha adesão a ela, que eu acho a melhor maneira de se compreender a realidade, que começa a ser uma que é a velha, nós temos Robson, Spinoza, Heide e Marx. Ou seja, os pensadores do chamado realismo. Ou seja, os pensadores que se abstiveram da prática de qualquer valoração subjetiva e moral à política, mas para compreender a política, a constituição, de acordo com o que ela é, e não com o que ela deveria ser. Ou seja, as manifestações da política, os conflitos, aparecem com toda a sua crueldade na medida em que, ou seja, nós observamos a história do homem. Sobre isso, nós temos praticamente três grandes vertentes em que nós podemos recorrer, como disse, presidente, recorrer à abordagem da história. A primeira é uma vertente chamada monumental, onde a história é catatória, com um nome de pintura, de heróis, de reis, de generais, etc. Essa é uma realidade, na verdade, que apenas nos traz uma história heróica do homem. A segunda é a chamada de vertente arquivista, onde nós, qualquer pesquisador, se denunça, na verdade, sobre arquivos e sobre bibliotecas e tudo mais, com o que modifica o passado como sejam todas essas em relação com o Brasil. A terceira vertente é uma vertente crítica. E essa é a vertente que nos interessa, porque a história nos fala, sobretudo, do sofrimento e da crueldade para a humanidade e para a paz. Para que nós não tenhamos ilusões, na verdade, a respeito da verdade como a história foi. Ou seja, a história aconteceu na sua vertente realista, como é. É isso, na verdade, que essa linha de pensadores nos adverte. Portanto, nós devemos compreender o nosso constitucionalismo, as tradições das quais nós somos herdeiros, eu sou eu, a partir desta tradição. Eu começo aqui, dizendo que esse conflito que nós temos, fazendo pequena regradação de capital trabalho, ele tem a origem nos manuscritos de economos e filosóficos de Carlos de 1848. Por quê? É a pequena de vez, por exemplo, qual é a diferença, qual é a novidade, por assim dizer, que está no março socialista. Ele diz que, diferentemente do animal, o homem é um ser genérico. Portanto, o que nós devemos compreender por isso é que o ser humano não precisa somente de alimentação e reprodução. O ser humano precisa de cultura, precisa de habitação, de vestuário, de lazer, de outras características que são inerentes, a sua singularidade da natureza, que é o fato de ser portador de inteligência, coisa que os outros animais não são. O que ocorre, portanto, é que a relação capital de trabalho do Pagamá, dos monos que a gente disse a tomar com esses filosóficos, na verdade, ela é perfebosa exatamente do que nós estamos falando em 1848, claro. Nesse primeiro momento, de 1848, as relações entre o capital e o cadáver apenas conserviam um homem, na verdade, não como um ser genérico, mas um homem como um animal. Então, é aqui que nasce em Bates, dando um conceito fundamental da sua obra, é o chamado conceito da minha nação. Quando o homem aceita uma jornada de trabalho para uma criança, como era o fenômeno na metade do 719, de 10 horas de trabalho para uma criança, ou de 16 horas que ele trabalha para uma mulher, sem ferro, sem repouso, sem repouso semanal para uma mulher, sem nada disso, na verdade, o homem, porque se alinha da sua própria condição humana, porque ele passa a trabalhar apenas para comer, para reproduzir, e no segundo momento, se alinha da sua condição humana, porque também isso impede o desenvolvimento da sua capacidade de pensar e de questionar esse sistema de se organizar no fim na superação da verdade de toda essa realidade àqueles que estão brigando. A maturidade, na verdade, a maturidade dessas ideias, Marx trabalhará mais tarde, em 1861, no primeiro volume do capital, onde é que tanto é que o objeto da pesquisa de Marx no primeiro volume do capital, qual é? salário, preço e lucro, portanto, não há como desvencilhar numa economia de mercado uma coisa da outra. E aqui nasce uma categoria central da economia, a chamada mais-valia, o que todos nós sabemos, quer dizer, eu trabalho seis, sete, oito horas, mas é cedo somente equivalente a duas, três horas de trabalho, o resto, evidentemente, é para acumulação de capital. por isso, o sistema se chama capitalista, ou seja, o trabalho, portanto, para, assim, produzir capital e o capital é uma expressão apenas, da forma de vida em sociedade. Portanto, é aqui onde nós temos os primeiros cumpridos e a primeira discussão sobre como humanizar esta relação entre capital e trabalho, ou o que Marx chama, ou seja, como é que uma relação dessa espetarosamente desumana passa desapercebida na maior parte da sociedade. Bom, mas nós, nós caminhando mais algum império, nós podemos também ver algo de inusitado que nasce na relação de capital e trabalho e que irá, claro, parar o emprego. Essa é a nossa contribuição. É quando nós temos por exemplo, na economia turista também, como Marx, aqueles que não contam, passam a integrar nesse momento o campo econômico. O que são aqueles que não contam? Os economistas clássicos, os economistas clássicos, não se preocupavam com o chamado custo social do trabalho. Para eles, a economia estava dividida sobre o interté, ou seja, o lucro, juros e o comércio. o mendino, aquele que vivia abandonado na rua, o mendino, o pobre, o abandonado, ou seja, aquele que não tinha nenhum tipo de proteção para os economistas próximos, para a concepção da economia clássica, ou seja, não interessava. Tanto é que não faz parte das preocupações, se nós olhamos as obras de denigrificado, dos fisiocratas, ou do que quer que seja, esse contingente social não fazia parte da preocupação da chamada economia política. Só passará a fazer parte e aqui eu gostaria de desmistificar algo que é que virou o senso comum, com arte. Mas não é a primeira vez em que é chamada a atenção desse custo social do trabalho e da mercadoria, na verdade, sobre com arte. Adam Smith, na sua obra considerada pai do liberalismo, na sua obra a riqueza das nações, lá pelos capítulos finais, ele diz da extrema necessidade, primeiro, de um salário digno para um trabalhador, a fim de que isso gere riquezas, segundo, da necessidade mesmo do Estado assumir a ter nada de despesas como saúde, educação e segurança interna, ou seja, lembremos que a época das riquezas das nações era um época de conflitos pérdicos, principalmente nos países da Europa. Portanto, teria que haver uma tributação extrafiscal, os tributaristas premem, eles recorrem nada disso, isso, para dar fim do liberalismo, mas quando houve então, e querem ignorar essa parte em que o próprio ícone do liberalismo, segundo eles, na verdade, diz que a tributação terá que acontecer no que o Estado tem nessas cidades que não tem como deixar de suprir, que são educação, saúde e segurança, na verdade, os seus cidadãos, segurança interna e externa.